Hoje eu vou te dar 3 dicas muito boas pra você se dar bem no House Flipper Então assista esse vídeo no final e acompanha essas dicas Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de House Flipper Mas é meio diferente, porque como eu falei nos primeiros segundos desse vídeo Vou estar ensinando algumas dicas pra vocês aqui no House Flipper Então bora lá começar É aqui, eu não tenho uma conta inicial, talvez eu entre lá pra mostrar pra vocês a primeira dica Mas eu acho que ela pode ficar pro final Então bora lá, pera aí, rapidão Eu vou lá de uma vez e já volto, rapidão Entrei aqui na minha conta secundária pessoal Sim E o que que eu vou fazer pessoal? Essa é a primeira dica, beleza? Primeira dica, vai estar aparecendo aqui escrito primeira dica E antes de falar qual que é essa dica, eu já peço a vocês Se você gosta de House Flipper, já se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos que gostam de House Flipper E de reforma de casas também, beleza? E me sigam no Instagram No Instagram, tá pessoal? É no Instagram Rafael Rafael Anderlarne Cardoso 2812, beleza? Vai estar aparecendo aqui também Então bora lá Vocês podem ver aqui que na minha conta secundária eu tô pobre Com 7.556 reais e 9 flipcoins Mas Safa, por que você tá com 9 flipcoins? É pessoal Por causa que eu fiz algumas missões aqui nessa conta É, eu fiz as missões e eu já gastei dinheiro pra reformar essa casa Porque aqui nessa casa a gente é pobre Então ó O banho já tá tudo novo Mas Safa, no que você gastou esses flipcoins inicial? Em missões Pessoal, é sempre importante Essa já é a primeira dica, tá? É sempre importante você nunca gastar os seus flipcoins com besteira Beleza? Porque se você gasta os flipcoins com besteira Você vai ficar travado nas missões Que nem eu tô ficando na minha conta principal Que eu fiquei travado em 3 missões Porque eu não tenho flipcoins pra fazer elas Então nunca gaste flipcoins à toa Só gaste quando tem missões Porque aí você sabe que vai ter mais missões E você vai poder gastar, comprar tudo que deve com seus flipcoins que você tem Depois de você fazer essas missões tudo E terminar de gastar os flipcoins com as missões Você pode começar a gastar os flipcoins com o que você quiser Beleza? Essa foi a primeira dica É uma dica muito importante Porque pra não acontecer que nem aconteceu na minha conta inicial Que eu fiquei pobre De flipcoins Estou travado em missões E eu só tô vivendo de reformar e vender casas Então nunca faça Nunca desperdice flipcoins Bora pra segunda dica Como eu tava falando pra vocês Olha como que eu tô travado nas missões aqui Tem 3 missões que eu não tô conseguindo fazer Porque eu não tenho flipcoins Mas beleza Agora Outra dica importante Não gaste muito dinheiro Isso mesmo pessoal Como vocês podem ver lá na minha conta secundária Eu tô no escritório inicial ainda Por isso pessoal Não compra casa já de imediato Economiza pelo menos uns 500 mil aí Pra você comprar uma casa nova E reformar ela E você ir vendendo Porque se você comprar assim E atingir o dinheiro da casa Da próxima casa Que é de 100 e pouco mil Você não vai ter dinheiro o suficiente Pra você reformar ela E ela vai ficar travada Pra quando você precisar de dinheiro Você vai ter que vender ela Sem ter terminado Que nem eu fiz com o herói mais rude Pra quem acompanha aí o canal Viu que eu tive que vender A casa do herói mais rude Antes de terminar ela Então pessoal Aí ó A segunda dica é Não compre a casa Quando atingir o dinheiro necessário Porque se você Supondo A casa custa 167 mil Se você só tem 167 mil E comprar a casa de 167 mil Você não vai ter um pingo de dinheiro Pra reformar a casa E nem fazer as missões Porque você vai estar pobre Então não faça isso Isso é muito ruim Eu só tô dando dica aqui Boa mesmo pra vocês Porque é dicas que eu aprendi fazendo E que Eu Porque a turma fala que Você aprende errando Então eu aprendi tudo isso Porque eu errei Tudo isso que eu falei pra vocês Eu tô dando uma dica muito boa Pra vocês não fazerem isso que eu fiz Não cometer o mesmo erro Pra vocês não ficarem do jeito que eu tô hoje Beleza? Tudo bem? Ok? Bora pra terceira dica E é uma das dicas mais importantes E melhores que tem aqui no House Flipper É uma dica que eu fiquei Que eu achei bem melhor Porque eu tava precisando de uma dica assim Bora lá aqui Pera aí Rapidão E a última dica É uma dica muito importante E que eu tô feliz também de saber É uma dica que foi indicada pelo escrito Pela escrita Bugada do Havaquim.com Essa pessoal foi a escrita que me indicou essa dica E essa dica eu vou usar pra minha vida Muito obrigado aí Bugada do Havaquim.com E um salve pra você, beleza? A dica mais importante é É muito importante mesmo, tá pessoal? Você vai entrar aqui Supondo, você vai instalar alguma coisa Um interruptor aqui de luz Você vem aqui e coloca na porta E você sabe que você tem que clicar nos fiozinhos tudo pra montar Mas você não vai ter que fazer isso Só clicar na partinha verde ali em cima Que o negócio monta sozinho, pessoal Eu vou fazer de novo pra vocês entenderem Pra quem não sabe Agora tem que montar as coisas E demora um século pra montar Ó Você tem que ficar colocando fio por fio Colocar parafusos Você vai ter que fazer isso Aqui é as montagens normais Aperta os parafusos Coloca na parede Aperta o parafuso Coloca esse encapamento na parede Aperta os parafusos Isso, pessoal Gasta muito do seu tempo Mas graças a essa dica agora Da bela Da bugada Se você colocar aqui O interruptor Pode ser qualquer montagem Interruptor Pode ser o aquecedor O interruptor A tomada A ventilação Isso, pessoal Se você colocar na parede E clicar Não vai precisar montar Só você clicar na porta Na porta verde Aqui em cima do cantinho No cantinho da tela Eu vou Apareceu uma seta Apontando pra portinha verde Lá em cima Se você clicar nela O negócio monta Absolutamente sozinho Vocês entenderam O grau Que é isso Isso nos ajuda Nos ajuda muito Isso Porque isso aqui A gente fica sofrendo Pra montar as coisas Mas se bem que Tem uma parte assim Chega a enjoar Mas é legal Montar as coisas Eu gosto muito Mas isso aí Pra quem não gosta de montar É uma dica muito importante Beleza Eu já quero agradecer A todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Todo mundo Que já deixou seu like Essa Eu já peço Se você gostou Dessa dica aqui Da tomada E ela vai te ajudar muito Já deixa o seu like Beleza Já deixa o seu like aí Porque é uma dica Muito importante É uma dica Que eu não sabia Essa dica Vai mudar Como eu vou jogar No House Flipper No momento Beleza Muito obrigado mesmo A quem se inscreveu No canal Ativou o sininho Assistiu esse vídeo Até aqui Beleza Até mais Falou E fui Beleza Obrigado.